Estamos de volta com o Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o sociólogo, mestre em educação, Alderico II. Destaco também a participação dos jornalistas convidados para este debate, Adriana Nogueira, jornalista da Rádio Nova FM, Emanuel Pascoal, jornalista da TV UFMA. E você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. Alderico, eu vou te falar um pouquinho agora sobre a pandemia, né? A pandemia mudou a cara de muitos eventos, inclusive os que integram o calendário da diversidade de junho, agora no formato online, parece que ano passado também foi no formato online. Este contexto de necessidade de isolamento, poucos acessos presenciais aos atendimentos, como é que essas mudanças resultaram no surgimento de demandas, urgências para as políticas de afirmações, de ações, perdão, afirmativas? Olha, Josi, a gente tem, de acordo com a Antra, foi divulgado um relatório no passado, é a Agência Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, e um triste dado sobre essa questão de políticas afirmativas e violência. O número de 90% de homicídios à população LGBT no contexto da pandemia, o que é muito perigoso, porque mata-se ainda mais dentro de casa, né? Ou as pessoas são levadas a suicídios por conta da pressão da família, a pressão da própria sociedade. As pessoas que vivem, as travestis, as meninas travestis e transexuais que sobrevivem do sexo, por exemplo, que é uma necessidade, não é uma escolha delas, né? Então, assim, elas estão sem trabalho, elas não podem ter contato, né? Muitas delas estão paradas, os salões de beleza estão parados por conta desse contato, então a gente está realmente dentro de uma situação bastante entristecida de desemprego e também de falta de oportunidade para colocar essas pessoas de volta ao mercado. Adriana Nogueira, por favor. É, professor Alderico, por que quando a gente fala sobre inclusão, na maioria das vezes, as pessoas só pensam na inclusão de pessoas com deficiência auditiva, visual, pessoas que têm dificuldade para se movimentar, não é? E nunca falamos sobre inclusão em relação aos gays, aos trans, às lésbicas, ao grupo LGBT. Por que razão, Alderico? É uma boa pergunta. Sabe por quê? A gente tende a ver as pessoas nas caixinhas. A gente nunca transversaliza o debate. A gente acha que LGBT é LGBT puro, que, por exemplo, as pessoas com deficiência não são pessoas LGBTs. E que pessoas LGBTs não são negras ou pessoas com deficiência. E, na verdade, a gente tem que ver tudo entrelaçado. E me causa uma certa preocupação de que a gente não perceba essas pessoas nas suas transversalidades. Então, assim, a gente... Inclusive, o próprio movimento LGBT, ele precisa se provocar esse debate. Porque vocês já perceberam o quanto de eventos que não são inclusivos, né? Quantos eventos aí não tem audiodescrição? Quantos eventos são pensados para LGBTs sem acessibilidade visual? Sem acessibilidade, inclusive, as paradas LGBTs não têm acesso para cadeirantes. Então, como é que a gente vai... Os cadeirantes vão acompanhar os trios elétricos, né? Nas paradas gays presenciais. Então, assim, a gente precisa pensar e se provocar de que existem pessoas LGBTs transversalizadas em outros debates, como o campo da educação especial, como o campo da acessibilidade, como o campo também das raças. Emanuel Pascoal, por favor. Alderick, você tratou de assuntos bem interessantes aí. Falou ainda um pouquinho dessa questão da parada LGBT, LGBT, né? No dia 28, inclusive, tradicionalmente, em muitas cidades do Brasil, antes desse contexto de pandemia existia a parada. E existe uma crítica também muito grande no que diz respeito a essa manifestação e sobre as discussões importantes. Ou seja, de modo geral, isso enquanto cobertura de imprensa, isso enquanto alguns críticos e até entre apoiadores, existia sempre uma discussão muito forte dizendo, ah, a parada do orgulho LGBT relume uma quantidade de gente tão grande e as discussões, entre aspas, eu vou utilizar aqui, ou seja, eu estou utilizando o termo entre aspas, porque, de repente, naquele momento da parada do orgulho LGBT, poderia alguém pegar o microfone e suscitar uma questão. Mas reuniões específicas, as salas de debate específicas tinham uma concentração muito menor de pessoas. Então, tem essa crítica muito grande. Dá para aliar, num contexto, de repente, pós-pandemia, em que, se não é possível, normalmente, as pessoas voltarem a esse convívio? Dá? E como fazer para aliar discussões mais amplas a respeito dos direitos das comunidades, que essa comunidade LGBTQI+, se sinta, inclusive, partida? Então, eu tenho a sensação, Emmanuel, de que, por muitos anos, a gente estava falando de nós para nós mesmos. E, de fato, os debates estavam vazios. Quando se falava, por exemplo, em políticas públicas, a gente não conseguia encher a plenária com mais de 2 mil, 5 mil, que, por exemplo, estariam na Avenida Litorânea, numa parada LGBT há anos atrás. O que acontece é que a pandemia provocou o movimento social a se reinventar. A gente não necessariamente precisa expor corpos bonitos e padrões em trios elétricos, não precisa necessariamente de uma festa em modo trio elétrico, carreata, para poder fazer revolução. Então, a gente precisa pautar coisas urgentes. Então, o movimento tem que ser reinventado. Eu não sou movimento social, mas eu estou percebendo que alguns movimentos têm se reinventado dentro desse contexto da pandemia. E visto que não necessariamente eu preciso de um show para poder fazer a plenária acontecer. E as pessoas estão se interessando mais para o debate. E eu, quando falo das pessoas, é principalmente pessoas LGBTs. Elas têm se posicionado mais. As redes sociais, elas têm servido como palco de exposição pública. Então, o Twitter ter sido uma ferramenta que a gente tem utilizado muito. O Instagram tem sido uma ferramenta que tem sido utilizado para fazer até, inclusive, os chamados cancelamentos. Os cancelamentos das pessoas que vão contra a consonância dos direitos humanos LGBTs. Eu, particularmente, sou contra o cancelamento e vou te dizer por quê. Porque, às vezes, a gente cancela e não dá oportunidade para a pessoa se defender. A gente precisa fazer esse movimento sempre educativo. Eu sei que é cansativo. A gente sempre está batendo na mesma tecla. Mas como educador não poderia defender outra bandeira senão da educação. Então, o cancelamento, para mim, não faz sentido. Dentro da educação, eu sou a favor de educar. Então, a gente tem que chamar essas pessoas que não estão tendo acesso à educação, que estão sendo ignorantes com o assunto e a gente precisa chamar elas para o debate. Então, o movimento, ele precisa se provocar para o diálogo aberto com pessoas que não são LGBTs. A gente precisa sair um pouco dessa zona de conforto, dessa bolha de falar de nós para nós mesmos e buscar outros espaços. E eu estou adorando que a internet tem possibilitado isso. Hoje, você consegue fazer vídeos e espalhar na internet e qualquer pessoa vai ver. Então, o garoto da Pfizer, recentemente, pegou um assunto sério de vacina e ele, como homossexual, utilizou a sua irreverência para falar de uma coisa muito útil, que é a política. Então, e de um modo muito humor, né? E levando esse humor como ferramenta. Por que não a gente não pode usar, né? O humor, a arte, a dança. Então, a gente precisa chegar nesses outros espaços sem necessariamente se repetir. Sim. A gente está falando da importância do currículo, agora a gente falou de educação novamente. O senhor convive aí com esses profissionais da educação e nós sabemos que eles são estratégicos na abordagem e construção dessas temáticas em sala de aula. Como é que o senhor avalia a atuação e o trabalho deles no ambiente escolar? Eles estão atenados com isso? Ainda estão muito fechados. A gente, Josi, falo nós professores, a gente sai dessa formação profissional, dessa formação inicial, sem as discussões de gênero aprofundadas. Então, assim, a gente desconhece. Muitos de nós que falamos sobre isso, já falamos no âmbito do pós-graduação, né? É no mestrado, é no doutorado que a gente vai se aprofundando sobre as temáticas e a gente volta para a sala de aula para fazer esse debate. Mas o professor lá, né? Inicial, ele não tem esse, né? Eu falo do professor de matemática, do professor de física, do professor de química. Então, que são áreas muito negligenciadas nas discussões de gênero, né? Sempre se tem a ideia de que as ciências humanas é que tem que fazer esse serviço. E as exatas, elas ficam sem a devida formação. Portanto, eu concluo a resposta dizendo que não há formações devidas de professores e professoras nesse campo de conhecimento, né? Nessa temática de gênero e diversidade na escola, né? E isso é muito perigoso, né? Porque a gente está criando professores que depois vão ser cancelados, né? Porque a impressão que se dá é de que eles não querem falar, mas é porque eles não foram preparados para isso. A gente também tem que tomar muito cuidado antes de julgar os professores. Então, eu sou muito solidário com os meus colegas professores, mas, infelizmente, eles têm que fazer um movimento próprio para chegar ao alcance desse aluno. A gente também não pode ficar muito esperando do governo. Se a gente abraçou essa profissão, a gente também tem que correr atrás de um processo formativo. Que tem aí, né? Tem formação de professores para acontecer. Tem profissionais da academia à disposição para serem formadores de professores. Basta você... Basta, eu acredito, é uma simples palavra que eu vou te dizer. Diálogo. É preciso que as secretarias de educação conversem com a universidade, porque a universidade possui de pesquisadores brilhantes e que têm fundamentos científicos para essas formações. E eu não vejo esse diálogo ainda acontecer. No dia em que isso estiver em consonância, secretaria municipal, secretaria estadual com as universidades públicas, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande corrente de formação aí e professores futuros sairão dentro de um campo de diversidade e de inclusão. Dá tempo para mais uma pergunta. Adriana, você quer fazer? Adriana Nogueira? Quero sim, Josi. Professor, até pegando o gancho, eu quero levar um pouquinho para a questão do direito das pessoas da comunidade LGBTQI+. Nós temos aí, no nosso contexto jurídico, nosso arcabouço jurídico, vamos falar assim, é extremamente deficitário, fragilizado em tantas outras áreas. Hoje eu não vejo, e se eu estiver errada me corrija, um desenho de uma discussão em todas as esferas de poder no Brasil sobre a questão de direitos das pessoas LGBTQI+. O senhor teria alguma novidade para a gente em relação a essa questão? Como tem sido essa luta? Olha, eu vou arriscar aqui falar sem medo de errar, porque não é meu campo, mas deixo como referência um grande profissional que também é um grande amigo meu, o doutor Tiago Viana, que é advogado e que é também pertencente da comunidade LGBT e que tem feito um trabalho brilhante de pesquisas dentro do campo do direito. Então, ele traz para a gente aí, a última novidade é a vitória no STF, em relação à criminalização da homofobia e da transfobia. Então, assim, nós já temos o casamento legitimado, homoafetivo, a gente também tem a questão das adoções, já está aí pré-escrito. E a última vitória foi essa questão da LGBTfobia ser associada ao crime de racismo, que, se eu não me engano, é o artigo 5º da Constituição Federal. E há muito ainda para se conquistar dentro do campo do direito e sair um pouco das caixinhas da saúde, por exemplo. Existem muitas políticas de saúde, mas ainda estigmatizadas pela década de 80 com o surgimento do vírus HIV. Então, a gente precisa sair um pouco dessas caixinhas da saúde, deixar de associar os LGBTs necessariamente com HIV e AIDS e ir realmente a fundo nessas discussões teóricas, conceituais e práticas do campo do jurídico. Eu percebo que também há um avanço na educação, mas ainda é aquela coisa do começar lá da base. É preciso falar para as crianças, porque acredito que a gente não está doutrinando. As crianças, elas conseguem fazer uma leitura de uma outra forma, né? E a cultura precisa também ser enriquecida. Não se fala de cultura LGBT, né? E a gente tem aí talentos nacionais representativos, como a própria Pabllo Vittar, que é a maior drag do mundo, segundo a revista... Ai, eu não vou te dizer o nome da revista, porque eu vou errar aqui. Mas ela foi muito bem conceituada, né? Como a maior drag do mundo. Então, a gente tem uma brasileira, a drag, que está vendendo para fora e não vende para cá. Por quê, né? Então, a gente tem grandes artistas produzindo circo, produzindo teatro, produzindo cinema e que precisam ser valorizados também no campo da cultura. E também aí de outras áreas, como a própria medicina. Existem pesquisadores que estão trabalhando aí no processo de vacina, que são cientistas aí e que são LGBTs. E não se fala nisso, né? Não se fala de engenheiros, não se fala de grandes personalidades, escritores que são LGBTs, né? Então, a gente precisa adentrar em outros campos. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, aqui no Intervalo do Sem Filtro. A gente volta já, já!